E aí gente, como é que vocês estão? Eu estou muito, muito bem Ai como eu amo gravar vlog E como eu sei que vocês também gostam bastante Hoje eu vou gravar um vlog realzão Eu tenho várias publicidades, fotos pra fazer E olha isso Gente, tô surtando Eu já vou mostrar pra vocês O que tem aqui dentro dessa caixa Tem várias outras publicidades também Hoje é sábado, agora são 10h36 E às 11 eu tenho extensão de cílios marcada Pois é, vou fazer extensão Eu acho que a minha vida vai ficar assim, mais prática Porque você já, se acorda, já dá aquele aspecto Tô maquiada Não precisa ficar passando rímel e tal Então por isso que eu quero fazer extensão Olha o clima de hoje Muita chuva por aqui E o meu look de hoje é esse Eu amo usar calça larga, camiseta e puffer Eu acho que assim, sempre tem aquele look que a gente pensa E fala, não tem erro Então eu gosto bastante, como tá meio friozinho hoje Decidi usar puffer Essa camiseta, calça larga e tênis E é isso, tô indo agora Partiu Cheguei aqui no Lumiere Onde eu vou fazer as minhas extensões de cílios Gente, tô muito animada Eu venho aqui fazendo simplesmente tudo Unha, cabelo, extensão de cílios, depilação a laser Enfim, tô aqui esperando Cheguei a alguns minutinhos adiantada O que é um milagre, por sinal E hoje a minha mãe também vai fazer uma hidratação no cabelo Então, ó Vou mostrar pra vocês, ela já tá ali Então, tá só no tamanho Então, eu queria, tipo assim Eu quero algo natural, sabe Só que eu queria algo que realçasse, entendeu O formato dos meus olhos Que são um pouco mais puxados Tá, você quer tipo um estilo gatinho, então Sim, esse estilo Pegando um pouquinho pra colocar esse aqui do outro lado Gostou da minha camisa? Fala pra eles onde você estava Eu estava no meu Na minha escola de futebol Exato E eu fiz muitos vídeos Só que eu me machucou Se machucou? Olha só Gente, olha só que coisa mais linda Cara, eu amei demais Porque eu pedi pra ela, assim Deixar bem natural Mas também que fizesse alguma diferença, né E realçar também o formato dos meus olhos Que é um pouco mais puxado E eu amei Ficou incrível Agora a gente tá aqui no shopping A gente vai almoçar Quando eu chegar em casa Eu tenho outro vídeo para gravar Uma publicidade Que eu também vou mostrar pra vocês Tem algumas fotos pra fazer também E é isso Tô muito animada Apesar dessa chuva O dia todo Já estou em casa Inclusive já troquei de roupa Porque agora eu vou gravar um outro vídeo Lembra que eu tinha comentado com vocês Que eu tinha vários trabalhos hoje Então vou começar a fazer um agora Gente, eu amei os meus cílios O que vocês acharam? Já aproveita pra seguir a Lia Que ela tá sempre postando Reels Sobre, várias fotinhas E ela tá com uma nova meta Então já aproveita pra seguir ela lá Pode comentar aí alguma foto Vim pela Lawanda E é isso Eu amei como que ficou Agora eu já tô aqui ó Com as coisas preparadas Eu vou explicar pra vocês Como que funciona Quando eu gravo vídeos assim De recebidos Ou vídeo de compras E etc Como eu tenho que provar Eu realmente prefiro Fazer o que? Inclusive essa minha ring light Gente, lembra que eu mostrei Que meu pai fez um gato aqui? Ela tá meio pro lado Mas enfim Eu prefiro mostrar tudo Gravar todas as partes Mostrando cada peça e tal Sabe? Tipo assim Uma por uma Ah, eu comprei isso e isso e tal Porque depois Quando termina tudo Aí sim que eu vou provar as peças Porque eu já faço duas partes separadas Todas as peças que eu tenho pra abrir e mostrar Eu já faço aqui sentada E a outra parte Que é quando eu termino Essa parte sentada Eu levanto e gravo todas em pé Todas que eu preciso mostrar pra vocês Acho que fica muito mais fácil Na hora de editar também Fica tudo assim Mais claro na tela, sabe? Então eu vou começar agora Esse vai ser o cenário Olha, eu vou sentar aqui nesse tapete Vai ficar essa parte de fundo Isso aqui tá descolando Mas eu faço assim E fica ótimo Tá vendo? Aí essa parte vai ficar aqui de fundo Que depois eu tenho um conteúdo Para produzir do meu bebê Meu novo bebê Gente, vocês nem imaginam A cor que tem aqui dentro Eu já estudei o briefing Que a marca enviou Pra eu poder fazer a publicidade Aí eu deixo tudo anotadinho assim, sabe? Porque fica mais fácil pra eu lembrar Minha mãe tá aqui junto comigo Porque ela trabalha comigo Vocês sempre me perguntam Mais sobre assim O meu trabalho Como que funciona pra ter ideias Porque, gente, não é só assim Chegar e gravar os vídeos, sabe? Tem toda uma produção assim Uma pesquisa por trás E a minha mãe trabalha comigo A gente pode gravar um vídeo separado Se vocês quiserem Comentando mais sobre isso Agora, como eu vou gravar o vídeo aqui sentada Eu não gosto de pôr na ring light Porque fica muito alto, sabe? Aí eu costumo colocar em cima dessa cadeira aqui Que eu tenho no meu quarto E aí eu improviso Coloco caixa de sapato Coloco livro em cima Pra ficar assim no mesmo ângulo É que eu vou estar sentada Eu sempre falo a mesma coisa Gente, fala se não tá estiloso Que é isso Muito naipe Ah, tá se achando ouvido Olha isso Não, olha isso Começa a tocar uma música de fundo aí Do Charlie Brown Jr Gente, já estou aqui gravando A parte 2 Que é ali provando as coisas E olha só como que fica o meu quarto Quando eu gravo esse tipo de vídeo Sério É real Todas as vezes fica essa bagunça Fica ali tesoura Fica caixa Aí a minha cama fica assim Olha só Que coisa mais linda Gente do céu Olha esse biquíni Vocês não estão entendendo Ele é da Shen Que estou gravando o vídeo agora E eu vou mostrar ele pra vocês Eu amei demais Cara, ele é bem diferentão Assim, uma coisa mais... Amei E precisava mostrar pra vocês Uma pausa aqui nas gravações Pra mostrar justamente Essa estampa maravilhosa Aqui ainda tá meio solto Porque eu não ajustei muito bem Tá vendo? Mas é isso Ainda vou arrumar Eu amei Eu não gravei mais nada ontem Porque eu precisava Começar a editar umas coisas E aí eu nem gravei Deixei mesmo pra focar nisso E hoje Também não apareci de manhã Agora são 8h34 Estou aparecendo aqui Por quê? Não apareci hoje de manhã Porque, gente Eu passei, tipo assim O dia inteiro Editando muitas coisas pra vocês Tipo assim Muito mesmo Então eu tinha vídeo pra editar Eu tinha várias coisas pra fazer E foi um auê danado Então eu decidi mesmo Focar em fazer essas minhas coisas Aí beleza Terminei uns vídeos Inclusive acabei de postar vídeo no canal Olha só Há uma hora Tá vendo? Uma hora Vou dar uma respondida também nos comentários Já respondi alguns Mas vou responder mais E uma coisa que eu tenho pra falar Amanhã eu vou fazer a foto No caso Eu ia tentar fazer hoje, né Que eu tinha planejado Mas como não deu tempo Aí eu vou fazer a foto do tênis amanhã Eu já vou mostrar ele pra vocês Porque ele é lindo demais E agora eu vou dar mais uma editada Em uns vídeos também Hoje o dia foi mesmo assim Focado em edição de vídeos E aí amanhã Eu vou focar mesmo na foto Que eu tenho pra fazer Que também é uma publicidade Mas como eu sou uma pessoa ansiosa E eu sei que vocês também são Se vocês querem ver esse tênis maravilhoso Eu vou mostrar já pra vocês Tá vendo? Por isso que é bom assistir os vídeos Porque vocês veem as coisas antes Tcharam! O que será que tem aqui dentro? Olha só isso! Ah não Gente Cara, eu tô mais que apaixonada por esse tênis É um glow green E olha isso É um dunk, gente É lindo demais, meu Eu preciso montar um look amanhã Pra combinar com o tênis Pra fazer essa publicidade E gente Fala se não é estiloso Olha isso Essa cor é única Porque ela não é aquele verde escuro Sabe? Assim mais claro Glow mesmo E eu amei Aí amanhã eu vou fazer a publicidade A fotinha também Vou mostrar pra vocês Vou deixar aqui guardadinho Gente Vocês não tem noção Nossa, meu cabelo tá todo bagunçado, né? Vocês não tem noção Mas o melhor investimento da vida Foi esse notebook Tipo assim Pra editar alguma coisa Pra escrever Pra enviar um e-mail Pra fazer alguma edição de foto É simplesmente perfeito Porque ele é muito rápido Vocês não tem noção Sério, eu tô apaixonada Agora eu vou responder mais alguns comentários Vou também editar um pouco de vídeo Que eu tenho pra editar E é isso Agora são que horas? São 8h43 E aí, gente Bom dia Calma aí Fechar aqui Já estou toda arrumada Pra fazer a minha foto Como eu tenho aula Às 11h50 Então eu tenho que correr Porque eu ainda Vou inventar de comprar uma meia Pra combinar mais com o look Vou mostrar pra vocês Gente, ignorem aquilo ali Mas enfim Coloquei essa bermuda Própria de branco Com acessórios Bolsinha branca E o mais lindo de todos Gente, eu tô tão apaixonada Por esse tênis Meu Deus Como eu falei Eu ainda vou comprar uma meia Então esse aqui tá aparecendo Mas não vai ficar aparecendo Agora é isso Tem que correr pra encontrar Pra comprar uma meia primeiro Pra combinar mais com o look E pra fazer essa foto Antes de ir pra escola Falei Então aí Aqui tem 26 euros Original Bonito, né? É Pra fazer a fotinha Do verão Ficou muito bonito Mas eu também Lindo Os caras não tem seis Quinte e seis Esse aqui é meião Esse é o mesmo tamanho, né? Gente, estamos aqui no Nova Arcada No Centro Comercial No Centro Comercial E depois eu vou decidir Música Vamos almoçar aqui porque depois eu tenho escola, então nem vai dar tempo. Então, é isso, vou matar quem está me matando. Obrigada. Obrigada. Já cheguei da escola, na verdade já faz uns tempinhos, né? Tô até de pijama, mas gente, eu me arrependi tanto de ter ido com aquela roupa que eu estava. Porque eu estava com uma roupa assim, um moletom. E lá fora tá fazendo um sol, que não tem como explicar. Aí eu demorei uns minutinhos porque eu estava separando essas coisas aqui pra doar. Como eu tô recebendo sempre novas roupas e tal pra trabalho, aí eu sempre costumo tirar pra doação também. Aí eu já tirei algumas roupas, inclusive, gente, olha esse estado da minha gaveta. Não, olha esse estado, eu preciso organizar essas coisas. Como nós estamos na primavera e já tá fazendo, tipo, um calorzinho, aí eu tô pensando em tirar essas peças daqui, sabe? Tipo, colocar mais camiseta aqui e tal. Porque aqui só tem casacos, então se vocês quiserem um vídeo, tipo, eu arrumando o meu guarda-roupa, aí vocês comentam aqui embaixo que eu gravo pra vocês. Mas é isso, eu estava ali separando algumas roupas pra doar. Chegou essa caixa aqui também de trabalhos, essa semana vai ser bem puxada também. E claro, vou compartilhar tudo com vocês lá no Instagram. Então se você não me segue, já aproveita pra começar a me seguir lá. Mas é isso, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Esse blog é mais dinâmico, compartilhei tudo com vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já sabe, deixa o seu like, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. E é isso, amo vocês, amores da minha vida. Um beijo e até a próxima.